olá pessoal eu de volta e você sabe né é promoção é lançamento nós trazemos aqui no canal enquanto nós retomando nossos um box né falando mais uma vez é vou ficar aí com as promoções do lançamento trazendo para vocês e hoje eu trago o lançamento o f-150 iris 1 ultra mais tem mais ou menos umas duas semanas que foi lançado esse aparelho mas só que estava com preço colocou um preço aqui que estava para comprar uma ferrari aí eu não quis trazer deixei atualizar o preço eu acho ainda que está um pouco alto acredito que deve cair para mais ou menos a metade do preço mas por se que está no lançamento aí bota o preço está em cima né o preço pessoal compra mas vamos lá é nós não temos muitas informações sobre esse aparelho é lançamento para você ver só tem uma foto dele aqui está na parte de algumas informações mas as informações completas estão aqui nas informações gerais só tem uma informação dele e o aparelho é bonito e diferente é geralmente muitas marcas e muitas marcas ele fica um copiando o design de outro mas esse f-150 ele trouxe uma pegada diferente nos aparelhos dele vocês podem ver é que é totalmente diferente mas vamos a um pouco sobre suas informações pessoal esse aparelho é um ele vem com o processador é o media tech o helio g99 e ele vem com 6 mil de bateria 6 mil de bateria e sua taxa de atualização dele é de 120 hertz é um aparelho super completo com ip68 e p69 deixa eu ver aqui a tela dele eu não olhei sim pessoal ele vem com 12 de ram e 256 de armazenamento por 3.300 e alguma coisa vamos falar o preço direitinho né 3.305 e 55 mas antes no final do vídeo fazer uma pergunta para vocês se com essa ram e essa esse armazenamento se vale a pena com esse preço vamos lá vamos lá vamos retomar um pouco aqui o nosso ele vem com o processador media tech né ou sua plataforma é o mtk é o helio g99 eu não tenho aqui informações dele sobre o hertz a potência dos núcleos mas vem com o android 12 ip68 né ip68 e p69k bateria de 7 mil sua câmera traseira é uma câmera de 64 megapixels sua visão noturna é 24 megapixels sua frontal de 32 megapixels seu carregamento é o tipo c né ele é um aparelho global eu vou botar aqui para vocês verem aqui ó português né português italiano coreano japonês árabe mas é isso aí pessoal ele está nesse preço você pode parcelar em até 12 vezes quando você puxar aqui porque comprar vai aparecer as opções eu acho que essa página ainda não está finalizada pode dividir ele até 12 vezes né só temos ele da cor preta até o momento que eu estou gravando esse vídeo e vem com 12 de ram e 256 de armazenamento por 3.305 agora me diga uma coisa se com essa ram e esse armazenamento se você claro né que tudo vai depender da sua necessidade se vale a pena esse preço ou esse o midge vou deixar aqui abaixo do vídeo o link para os dois aparelhos se vocês quiserem dar uma olhada e o midge ainda está com cupom de desconto de R$109,59 é o midge A13 Pro Max o 5G ah pessoal ele não vem 5G ele tem o ele tem NFC mas não vem 5G pelo menos não tem essa informação aqui o midge é um aparelho né com 5G o processador melhor é o dimensão 900 a sua câmera equivalente a bateria dele é maior a taxa de atualização do F-150 é melhor é 120 Hz mas me digam aí o que vocês acham sua frontal é de 24 lá também é 24 e a visão noturna também tem alguns pontos dele que são equivalente maior o preço e mais um componente de desconto de mais de R$100 certo amigos vou deixar aqui abaixo do vídeo o link para o vídeo do aparelho comentem aí o que vocês acham até o próximo vídeo e aí o